Olá turminha, oi pessoal, vamos embora mais uma etapa da nossa aula? Pois é, a aula de hoje é trapézio, o último conceito de quadriláteros. Eu vou deixar vocês com dois convidados muito interessantes, a fala é muito legal, que vão explicar a base média e mediana Eulie, ok? Vamos embora para o vídeo? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos revisar agora o teorema da base média de um trapézio, olhem só, imagine aí um trapézio, na parte de baixo nós temos a base maior, lá em cima paralelamente nós temos a base menor, tudo bem? Agora nos lados oblíquos, se nós pegarmos ali os seus pontos médios e unirmos formando aquele segmento, nós teremos ali a base média deste trapézio. Quanto é que mede essa base média? Simplesmente faça o seguinte, a base média é a base maior somada com a base menor dividido por 2. Beleza pessoal, espero ter ajudado vocês aí, tá? Um abração. Leonardo, estou aqui para falar um pouco da mediana de Eulie, que é um segmento interno aí, né? De um trapézio, né? Mas como que segmento aparece? Enfim, então digamos que eu tenho um trapézio MN, PQ, ou seja, MN é paralelo a QP, né? Isso é um trapézio e as bases são B minúsculo e B maiúsculo. Então essa é a base menor, essa é a base maior e aí eu traço um segmento aqui que une os lados oblíquos, de modo que aqui é C, é ponto médio de NP, aqui é D e é ponto médio de MQ. Então esse tamanho é igual a esse, esse pedaço é igual a esse, e esse pedaço é igual a esse pedaço. Então esse tamanho é igual a esse. Então ambos são pontos médios, o que quer dizer que CD é paralelo tanto a base de cima quanto a base de baixo, né? Então esse segmento AB, que é chamado de mediana de Euler, ele é a semidiferença das bases, ou seja, B maiúsculo menos B minúsculo sobre 2. Então fazer a diferença entre esse valor e esse valor e dividir por 2 e com isso eu tenho o valor da mediana de Euler. Bem simples, bem tranquilo. Então aqui um exemplo também simples como enunciado. Calcule o valor da mediana de Euler no trapézio de bases 10 e 12. Pelo que a gente viu aqui, é só fazer a diferença e dividir por 2. Então a mediana de Euler, eu vou chamar de M, vai ser 12 menos 10 sobre 2. A mediana de Euler tem tamanho 1 e acabou. Tá? É isso. Essa é a mediana de Euler, eu fico por aqui. Então pessoal, aqui já é o nosso livro, já é o exercício do nosso livro, página 199. Vocês assistirem ao vídeo dos meus amigos, né? Dois convidados professores, Ferreira e Leonardo. Um explica a base média e o outro explica a mediana Euler. A base média é dada pela soma das bases, maior e menor, que divide 2. Lá no nosso exercício, ele fala que a base média já é 30. E fala que uma base supera a outra em 12. Então a base menor é X. Ele não deu o valor das bases. Ele só falou que a base média já é 30. E que a base maior supera a outra em 12. Então vamos lá. A base menor é X. E a outra que é maior é X mais 12. Substituindo na fórmula, nós temos base média. Ele já falou que é igual a 30. Substituindo, base média é igual a 30. Ele falou também que a base maior supera a outra em 12. Então meu X é menor, logo a base maior é 12 mais X. Aqui está a base menor e a base maior supera a outra em 12. Excede a outra em 12. Na matemática, supera e excede quer dizer mais. Somando isso aqui, eu tenho 2X mais 12. Esse X vem da base menor que eu não sei a medida dela. E esse X vem da informação que excede a outra em 12. Supera a outra em 12. Então é 12 com mais X. Somando tudo isso, 2X mais 12 sobre 2. Esse 30 aqui já é o valor da minha base média. Eu quero o valor da base maior e da base menor. Ok. Eu vou multiplicar esses termos. Tem uma igualdade aqui? Eu posso multiplicar. Eu coloquei esse 1 aqui para facilitar. Porque quando tem valor nenhum, é 1. Então 2X mais 12 multiplicado por 1 vai dar 2X mais 12. Enquanto que o 30 multiplicado por 2 dá 60. Então você multiplicando as igualdades, você multiplicando ambos os termos, você tem 2X mais 12 igual a 60. O 60 vem da multiplicação 30 por 2. Arrumando a casa, 2X é igual a 60 menos 12. Ele está positivo. Para se juntar com 60, atravessou a igualdade e ele ficou negativo. 2X é igual a 48. X é igual a 48 meios. X é igual a 24. 24 é o valor do meu X. Então eu posso afirmar que 24 é a base menor. Tia, e a base maior? Eu não falo que a base supera a outra em 12. Então a base maior é 24 com mais 12. Então a base maior mede 36. Então vamos lá. Apenas a informação que a base média era 30 e que uma base superava a outra em 12, eu consegui o valor da base maior 36 e o valor da base menor 24. No exercício 13, eles pedem a mediana Euler. Ele dá o valor das bases. A base maior é 36, a base menor é 20. Subtraindo 36 menos 20, então 16. 16 meios é igual a 8. Na mediana Euler, você tem a subtração das bases dividida por 2. Enquanto que na base média, você tem a soma das bases dividindo por 2. Bom, no exercício 14, vamos ter um sistema. Por quê, Tia Andréia? Ele dá o valor da base média, 28. Ele dá o valor da mediana Euler, 12, e que é o valor da base maior e da base menor. Então vamos lá. A base média é dada pela fórmula base maior mais base menor que divide 2. Enquanto que a mediana Euler é dada pela base maior menos a base menor que divide 2. O exercício informa que a base média é 28. Vou substituir aqui, ó. 28 é igual à soma das suas bases maior com a menor que divide 2. Enquanto que a mediana Euler, ele falou que já é igual a 12. Substituindo na média, eu tenho 12 é igual à subtração das bases que divide 2. Base maior menos a base menor. Eu não tenho o valor nem da base maior e nem da base menor. Mas ele já me deu o valor da base da média e a mediana a ele. Nessa igualdade aqui, vai ser a mesma coisa. Vou multiplicar. Vou colocar 1 aqui pra ajudar. Então você tem uma base maior mais a base menor igual a 56. Dá 1 vezes 56, 2 vezes 28. A mesma coisa aqui. Você vai ter uma multiplicação entre os termos. Então você vai ter base maior menos a base maior igual a 24. Dá 1 vezes 24, 2 vezes 12. Tá? Então vamos lá. Montando o sistema. A partir da média da base. Base maior mais a base menor igual a 56. Outro sistema, base maior menos a base menor, 24. Bom, sistema são dois valores. Tá vendo aqui? Aqui eu vou cortar. Mais B com menos B dá 0. E aqui eu vou somar. 1 com mais 1 dá 2. 2B igual a 80. Eu somei 56 com mais 24. 2B igual a 80. O B maiúsculo representa a base maior. A base maior é igual a 80 meios, 40. Eu já tenho o valor da base maior. Base maior é igual a 40. Eu vou atrás da base menor. Eu vou usar a primeira equação aqui, original. Base maior mais a base menor igual a 56. Substituindo o B maior por 40, 40 mais o B menor, que é a base menor, é igual a 56. O B continua positivo. Eu deixo a igualdade. Eu mantenho 56 após a igualdade. O que acontece com 40? Ele vai para o outro lado com o sinal contrário. 56 menos 40, base menor é igual a 16. Então, com o sistema, eu consegui achar os dois valores. Base maior é igual a 40. Base menor é igual a 16. Acabei aqui a nossa explicação. Pessoal, qualquer dúvida, me procure. Agora tem um grupo. Estamos aí. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem com Deus.